tendo dois processos de discussão em relação às drogas. O Supremo Tribunal Federal está julgando a questão qual é a quantidade de droga que caracteriza uma pessoa como traficante ou como usuário. Do outro lado, o Senado Federal, sob o comando do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, aprovou numa comissão, ainda não votou no plenário, uma emenda constitucional que iguala o consumidor e o traficante. Então, o consumidor também passa a ser um criminoso. Acredito numa perspectiva em que a gente precisa, inicialmente, trabalhar essa questão da dependência química com redução de dano. Acho que uma política importante que pode colaborar com redução de dano. Todas as grandes nações do mundo conseguiram resolver boa parte dos seus problemas com drogação, com redução de dano. E, na minha opinião, você aprovar uma PEC que iguala o usuário com o traficante, é você criminalizar o usuário e, além de criminalizar o usuário, encarcerar o usuário. Nós não temos mais espaço... Nós temos um sistema prisional brasileiro totalmente abarrotado de pessoas. Então, é um absurdo, já é um número absurdo, mas, se a gente faz isso, a gente provavelmente, em curto espaço de tempo, vai dobrar isso.